Olá, boa noite! O Jornal do Estado está no ar e você vai ver no programa de hoje. Assistência social convoca usuários do Cadúnico com final 5 para recadastro. SMTT realiza mutirão para recadastrar motoristas auxiliares de táxi em Maceió. Após 11 anos acusados de matar jovem atropelada na Jatiuca, senta no banco dos réus. 11 anos depois do acidente que matou a jovem Bruna Carla no bairro Jatiuca, em Maceió, o motorista acusado de provocar o acidente finalmente senta no banco dos réus. Já se passaram 11 anos e a tia de Bruna Carla da Silva Cavalcante lembra como se fosse hoje o dia do acidente. Ela estava indo no meu apartamento, minha mãe estava lá e coincidentemente no dia seguinte era dia dos pais e também aniversário do meu irmão que é o pai dela. Então ela estava preparando um almoço, um jantar para ele, um dia diferente no dia seguinte e foi lá em casa para pegar minha mãe, para levar para casa do meu irmão que ela estava lá. Durante todo esse tempo, o réu José Leão da Silva Júnior respondeu o crime em liberdade. O Ministério Público nega que a morte foi acidental e o acusa de homicídio. Pelas circunstâncias em que esse fato gravíssimo ocorreu, o Ministério Público entende que estamos diante de um caso de homicídio doloso por dolo eventual. Então é isso que será sustentado hoje pelo Ministério Público e é por essa razão que o caso será julgado pelo Tribunal Popular. A primeira testemunha a ser ouvida foi o morador do prédio, em frente ao local onde Bruna Carla foi atropelada. O porteiro do prédio também foi ouvido. José da Silva Leão Júnior está sendo acusado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Já a defesa do réu acredita que a morte foi decorrente de um acidente de trânsito. A expectativa da defesa, eu entendo que foi uma culpa consciente, como dito, O juiz Everton Carminati explica o motivo da demora do julgamento, que durou 11 anos para ser realizado. O tempo desse processo foi demasiado longo pelo fato de vários recursos terem sido interpostos e reiteradamente negados pela justiça, todos eles contra a decisão de pronúncia, que foi proferida. A pronúncia é a decisão que remete a pessoa para julgamento aqui no Tribunal do Júri. Quando isso foi feito, o réu, dentro do direito dele, obviamente, foi fazendo os recursos. Sucessivamente isso acabou levando um certo tempo, mas não houve nenhum atraso por paralisação nem nada disso. Foi por conta dos recursos mesmo. Na época, Bruna Carla recebeu os primeiros socorros no local do acidente, na Avenida Júlio Marques Luz, na Jatiuca. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Que de fato seja feita justiça, porque diante de toda a situação já ficou claro para todos que não foi um acidente de trânsito comum, porque essa pessoa estava saindo de um bar, tinha bebido a tarde toda, pegou a direção que a gente já sabe que não pode, bebeu, não dirige. Isso é claro até para as crianças. Ele infringiu o sinal que já estava fechado. A Bruna estava na faixa de segurança. E após todo o acontecido do acidente, ele volta com o carro, desliga os sinais, os faróis, passa por cima do corpo da vítima e sai e foragiu. Ficou 12 dias desaparecido. Então está claro aí que a pessoa não tinha o menor respeito pela vida humana e que agiu com maldade. Bom, e agora, atenção beneficiários do Cade Único em Maceió. Começou o recadastramento de dados para os cartões com final número 5. O prazo vai até o dia 13 de maio. Pessoas inscritas no número de inscrição social com final 5 devem fazer essa atualização até o próximo dia 13 de maio, sob pena de não ter mais acesso aos programas sociais aos quais elas estão inscritas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Diogo Santos, coordenador do Cadastro Único aqui em Maceió. Diogo, onde estão sendo realizados esses processos de atualização para os beneficiários NIS final 5? É muito importante essa informação. Hoje, a assistência social e a Prefeitura de Maceió, ela conta com 16 postos de atendimento, que são os CRAIs, a sede do Cadastro Único na Serraria e o CASA, que fica lá na Praça da Faculdade. Então, as atualizações, elas estão acontecendo em todos esses equipamentos, conforme o calendário que foi previamente divulgado pelo Cadastro Único e através da assistência social e das redes sociais da Prefeitura de Maceió. É preciso levar quais documentos para fazer essa atualização? Os usuários que precisam estar atualizando, eles precisam levar a xerox de todos os documentos pessoais, principalmente RG, CPF. É importante salientar que quem tem criança ou jovem em idade escolar e esteja matriculado, é necessário que se leve também à declaração da escola, porque faz parte das condicionalidades do programa Auxílio Brasil. Para beneficiários de final 0 a 4, eles ainda podem solicitar essa atualização? Podem sim. Nós estamos agora com o final 5 vigente, a partir do dia 25 e vai até o dia 13 de maio, mas os retardatários, eles podem também estar agendando em algum dos nossos equipamentos para poderem fazer a atualização do seu cadastro. E como eu havia dito no início aqui da nossa participação, quem não atualizar corre o risco de não ter mais acesso aos programas sociais do governo. É isso mesmo, né? As atualizações agora são muito importantes porque o Ministério voltou com as averiguações cadastrais, com as revisões cadastrais. Então, assim, devido à pandemia, estava suspenso. Nós estávamos com uma medida provisória onde suspendiam todas essas questões de gestão, de averiguação dos cadastros. Então, assim, como retornou, é muito importante que o usuário compareça para que não sofra nenhum tipo de ônus em relação ao recebimento dos benefícios. Diogo, e quais os contatos que são disponibilizados para a população tirar dúvidas sobre esse processo de atualização? Os usuários podem estar acompanhando as redes sociais da Assistência Social e da Prefeitura de Maceió e podem estar entrando em contato com o telefone 3312-5924. Nosso atendimento é sempre das 8 às 16 horas e nós temos uma equipe totalmente preparada para tirar todas as dúvidas e todas as informações que os usuários precisam. Só lembrando, essa atualização é para os beneficiários com o cadastro final 5. E agora vamos a um rápido intervalo. Na volta você vai ver que a SMTT deu início ao recadastramento de motoristas auxiliares de táxi. Teve início nesta terça-feira em Brasília a 23ª marcha em favor dos municípios. O evento conta com a presença de prefeitos e políticos de todas as esferas para debater as demandas municipais. Mais detalhes com a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília. Oi, Lauro. Boa noite a você, boa noite a todos. Durante todo o dia de hoje aconteceu a marcha em defesa dos municípios com a presença de mais de 5 mil prefeitos de todo o Brasil. Mas, além disso, também estiveram presentes aqui vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Na abertura, a presença do deputado alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara, foi destaque. Ele também ressaltou a importância da interação entre municípios e o Congresso Nacional e se comprometeu em buscar soluções para resolver os problemas das cidades alagoanas e também brasileiras. Além dele, estiveram presentes na abertura do evento o presidente do Senado da República, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Durante todo o dia, os prefeitos puderam analisar pautas como a medida provisória, que trata sobre o aumento do Auxílio Brasil, debatida no Congresso Nacional, e outros fatores como o orçamento para investimentos nos municípios. Também aconteceu uma sabatina com a presença de dois presidenciáveis, Simone Tebet e André Janones. Amanhã, quem deve estar presente ao evento é João Dória e Ciro Gomes, que também são presidenciáveis. Jair Bolsonaro e Lula não confirmaram presença, mas a expectativa é de que eles busquem reuniões com os prefeitos para tratar sobre as demandas municipais. A marcha dos prefeitos teve início hoje e vai até a próxima quinta-feira com a realização de eventos coordenados pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Gilkowski. Volto com você, Laura. Obrigado, Fernanda. Boa noite para você. E agora, presta atenção nessa dica. Falou em educação financeira, é com a Nacional G3. Olha só esse recado aí. Meu nome é Kleber. Eu estava com um problema aqui de financiamento com esse carro que vocês estão vendo. Banco me ligando 24 horas e eu sem poder quitar essa dívida, né? Até eu conhecer a Nacional G3. Acabei quitando o carro praticamente com 50% de desconto. Não devo nem um centavo para o banco. Meu nome está limpinho, limpinho, entendeu? Então, eu só tenho a indicar a Nacional G3 para qualquer pessoa. Não está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado. A Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o número 0800-888-3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. Olha, agora vamos de serviço. A SMTT está realizando até a próxima sexta-feira, dia 29, o recadastro de auxiliares e taxistas. Os auxiliares são aqueles profissionais que podem substituir o taxista titular da praça quando necessário. O atendimento não precisa de agendamento. Marcelo Moreno tem mais detalhes. A atualização cadastral de motoristas auxiliares de táxi vai até a próxima sexta-feira, dia 29, e é realizada unicamente aqui na sede da SMTT, no tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Para falar melhor sobre esse assunto, a gente conversa agora com Bárbara Pinto, ela que é assessora de controle de delegações da SMTT. Bárbara, o que é necessário para esses motoristas procederem com essa atualização? É necessário que compareça a SMTT de 7 às 14 horas para poder fazer esse recadastramento. O motorista auxiliar é aquele que conduz o veículo juntamente do permissionário do táxi. Então, é necessário que eles venham fazer esse cadastro, mesmo aqueles que já fizeram esse cadastro do ano 2022, é necessário comparecer novamente à SMTT para que possa fazer esse recadastro. Quais documentos? Só é vindo à SMTT, emite uma taxa no valor de R$ 8,86, tem que trazer CNH remunerada, duas faltas, três por quatro, nada a concha estadual e federal, e o curso de taxista. Não precisa agendar, está livre do horário de 7 às 14 horas, aqui na sede da SMTT. E aquele motorista auxiliar que já pagou a taxa para realizar esse serviço, também precisa comparecer e fazer o recadastro? Isso mesmo, mesmo aqueles que já fizeram o cadastro do ano 2022, com validade até 2023, é necessário comparecer novamente à SMTT. Alertamos também aos permissionários que não fizeram a sua renovação, a vir fazer essa renovação, estamos já na permissão 0.000, na permissão 1.000, na verdade, 0.100 a 1.000, para vir fazer essa renovação, porque o motorista auxiliar só consegue ser vinculado a uma permissão se a permissão estiver renovada. Então, também deixamos esse alerta. Ou seja, se o motorista auxiliar não realizar esse recadastro, ele pode não estar permitido para operar na cidade? Isso mesmo, se for pego na fiscalização com a carteira vencida, o veículo pode ser apreendido e sofrer algumas sanções. Existe algum canal para tirar dúvidas desses motoristas a respeito desse processo? Nessa semana que estamos em Mutirão, a gente solicita que os usuários venham diretamente à SMTT, já que não estamos fazendo ajudamento, então estamos 100% abertos para tirar dúvidas e sugestões. E o Jornal do Estado acaba agora. Boa noite a todos, obrigado por hoje e até amanhã. E o Jornal do Estado acaba agora.